Rafael, os universitários sabem de tudo? Os universitários são obsessores, Rafael. A gente já falou sobre isso. Os universitários são obsessores que estão aqui dentro de casa. Os universitários surgiram dentro de uma brincadeira, no qual eu estava morando num apartamento pequeno, e o mesmo quarto em que eu tratava as pessoas era o quarto em que eu gravava os vídeos. Era o mesmo ambiente. Aqui não, aqui ele está dividido. Eu tenho um quarto específico para atendimentos e eu tenho um quarto onde eu gravo vídeos, tá? Os obsessores, eles trafegavam ali. Uma vez eu estava gravando os vídeos e eu percebi que um deles estava do meu lado. E ele assoprou para mim, dizendo, ô, essa imagem aqui é isso, isso, isso. E aí eu brinquei, falei, ah, então agora estamos com os universitários por causa do Silvio Santos. Você vai perguntar para quem? Para as placas? Para os universitários. Os universitários só são obsessores, mais nada. São pessoas que morreram e que passam a trafegar aqui comigo, mais nada. Eles não sabem de absolutamente nada. Tá? São pessoas que morreram. Eu estou gravando vídeo e um deles para do meu lado e olha e fala, aqui tem alguma coisa. Acabou, é só isso, só isso. Se eu perguntar para ele se a Terra é plana, ele não sabe me dizer. Ele não sabe me falar se a Terra é, sei lá, cara, quanto por cento nós temos de água no planeta. Ele não sabe. Entendeu? Ele não sabe. É só isso. Tá? Pois é, por que eles estavam sempre nos vídeos? Porque o lugar onde eu atendia, o quarto onde eu atendia, era o quarto onde eu gravava os vídeos. Era só isso. Hoje, eles raramente trafegam aqui. Por quê? Porque como eu faço as oferendas para os mortos no outro quarto, como eu faço as práticas no outro quarto, eles ficam lá. Eles não ficam aqui.